Um corpo em decomposição foi encontrado na manhã de hoje, a Ponte do Arco, próximo ao município de Conde. A vítima, de 16 anos, estava em meio ao mangue. Ele era natural da cidade de Timbaúba, em Jerambuco, e há poucos dias na cidade de Conde, na casa de um príncipe. Equipes da Delegacia de Homicídios estiveram no local. Confira só o que disse o delegado Paulo Josafá na tela. 16 anos de idade, morar em Timbaúba, Pernambuco. Veio pra cá, trazido pelo primo dele, que há mais de um, 50 anos aqui, mora no Brasil, em Vandúrcio, que trabalha como pedreiro, e informou que trouxe ele pra cá pra trabalhar a construção e fazer companhia. Ele é casado, mora com a companheira dele, e disse que queria ajudar ele, já que lá a companhia era muito boa. E na última terça-feira, quando ele desapareceu, as pessoas aqui relataram que o vírus tira nessa localidade aqui. O corpo se encontra, apenas a doença da pereça, ele foi morto aqui, em cima da ponte, já do lado de João Pessoa, e jogado embaixo na água.